Olá, meu nome é Luiz, trabalho aqui no viveiro já há 30 anos e hoje eu quero mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa convivência aqui nesse viveiro, que tem muitas pessoas ainda que não conhecem o viveiro, mas a partir desse vídeo, a partir do que a gente vai contar aqui falar, vai poder conhecer. Então aqui já é o lugar dos patos, dos marrecos, dos gansos, das tartarugas, tigre d'água, que eles ficam aqui à vontade, onde tem essa água que vem direto da cachoeira, cai e retorna de novo para a cachoeira, onde os patos ficam, onde os marrecos pompom também ficam aqui. Então essa casinha é a casinha de leitura, onde tem os brinquedos, onde tem os livros de história, onde o professor Rafael, que é o professor que está aqui conosco, que conta as histórias para as crianças, conta de fadas. Agora vou apresentar para vocês o lugar aqui de convivência, onde vem as famílias, onde vem as crianças, pais, mães. Eles trazem o seu piquenique, o lanche para ficar com a criança, que é esse espaço agora que nós vamos mostrar aqui, debaixo dessas aves, debaixo dessas frutíferas, onde tem ali o Largo Jabuti, onde tem os brinquedos das crianças. E aqui é um lugar que eles descansam, enquanto as crianças brincam, enquanto as crianças correm, vê os bichos aqui, eles fazem um lanche aqui, né? E passa o dia aqui, as famílias, né? Eu conheci a parte também de onde a gente faz o artesanato, mas o artesanato por quê? Com aquelas madeiras que caem árvores, com vento, com tempestade, e às vezes vai ser jogado fora. Então alguma coisa a gente recupera, traz, faz uma arte como essa aí, como tá essas boméria, como tá essas orquídeas. Fazemos os desenhos, fazemos as casinhas com o tronco de árvore, que é cortado, às vezes jogado fora, mas decora a praça, decora um jardim, decora o nosso espaço aqui, que é o viveiro de plantas. Agora vou mostrar pra vocês a parte da horta, que é a horta educativa, né? Onde é plantado alface, salsinha, mirigela, aonde começa o nascimento, né? Na sementinha que a gente planta, pra fazer essa horta com as crianças, uma horta educativa, né? Onde as crianças aprendem, né? Como plantar uma mudinha, pra que que faz, pra como que faz, né? Pra que que serve a plantinha. Às vezes como um alface, como uma verdura, mas não sabe, né? O trabalho que tem do plantio, de cuidar, de molhar, de regar, né? E o importante dizer é que nós aqui não usamos nada de agrotóxico, né? Aqui é tudo natural, é terra adubada, mas é adubada com esterco de galinha, de coelho, é aquela trituragem que a máquina faz na cidade, né? Pra poder estar usando aqui nessa horta aqui. Olha pra você ver o resultado da horta, né? Não tem nada de agrotóxico, é tudo orgânico aqui, é tudo puro, natural. A pessoa pode pegar, colocar na boca, não tem veneno, é tudo puro. E daqui sai pras crianças, né? As crianças que vêm, que plantam, que colocam a mudinha, com o tempo ela vem ver se cresceu e sai pra casa, leva pra casa, pra comer com o pai, com a mãe. Tem a casa do menor que vem aqui pegar pra dar pras crianças, as escolas, a pai. Todos eles recebem essas verduras. E os visitantes também que vêm, quando tem muitas verduras, a gente doa. Mas também tem os nossos animais, os bichinhos nossos aqui, que também se aproveitam disso aqui, né? Que é o período do viveiro aqui. Você pode passar a mão, pode fazer carinho, ele é dócil. Tanto ele como ela, a Isabel, ela veio pra fazer a diferença aí com as crianças, com a alegria das crianças. Pessoal, esse é o Lago das Lontras, onde vem essa água pura, natural, direto do pé da serra, que a gente pode beber, que enche o lago aqui dos peixes, que fornece a água lá pra nós também, pros nossos animais, pra nossa horta. Pra você que ainda não conhece o viveiro e quer conhecer, eu vou estar te explicando pra você o horário e o dia. O viveiro, ele funciona de segunda a sábado, das sete da manhã às cinco da tarde. E no domingo também, ele abre às sete da manhã e fecha às uma da tarde. Venha pra cá, venha fazer parte dessa família, venha conhecer esse lugar, esse paraíso, essa natureza boa. Estamos te esperando de braços abertos. Legenda Adriana Zanotto